Eu tenho raiva de você, porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder de tirar minha paz Mas dessa vez prometo que pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Esse nunca mais é muito tempo Eu tenho raiva de você, porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder de tirar minha paz Mas dessa vez prometo que pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Quem sabe casa fortaleza Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não volto mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Juro que eu não como mais Assim ó Olha eu correndo pra casa do Nunca Mais Olha eu me acabando na cama do Nunca Mais Do Nunca Mais É o básiquinho do Matheus e Calma É o Maris Verandes Nunca Mais É o Maris Verandes